Vamo, vamo, vamo! Ele nunca manda que era tranquilo! Não, o que que é o carro tá rustando? Não vou mandar! Vamo, vamo, vamo! Gente, então é isso! Não, Gabriel, caralho! Tem que ir lá e falar com o Pablo! Acabou! Boa sorte! Não tenho o que dizer, são só palavras! O que eu sinto, não mudará! Gabriel, tudo bem? Gabriel, tudo bem? Gabriel, é um peço! Gabriel, é um peço! Olha, Gabriel, olha só! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tá pintado! Parabéns pra você, que a Lu agora! Mas é surpresa! Será que essa gente tá ouvindo? Tá, tá ouvindo! É surpresa! E a Lu não tá vendo que tá live! Ali, ó! A Lu não sabe que tá live! Mas como é que vai estar? Não, a gente tá filmando aqui! Ai, gente! A gente falou que vai ter reunião! Não, gente! Tem que deixar aqui embaixo! Tem que deixar aqui embaixo! Tem que deixar aqui embaixo! Mas é reunião agora! O... A gente falou que o Pablo... Pediu a reunião agora! Eita! Flamengo e Corinthians! Seu louco vai quebrar a porta! Zero a zero! Vamos lá, Mengão! paga! Paga! Não, perdem! Pa, 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 psss! Pa, 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 psss! Pa, 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 psss! Parabéns pra você! Aê, carregou! Finalmente carregando! Uhul! Gente, que delícia! Tem setecentas pessoas te vendo agora! Comida! 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 Aê, empresário! Cereja Café, é Cereja Café, né? Cereja Café Bistrô mais uma vez! Arrasane, Laís, L. Menezes, assessoria, muito obrigada! Cereja Café, é Cereja Café, é Cereja Café! Felicidades dos anos de vida! Eu quero um sorrisinho! Cadê o sorrisinho? Eu quero um pude! Pode, você tiver três pedidos? Pode! Pode! Quarenta pedidos! Quarenta? Tem que ser anti-apagado, tudo sabe? Vai, vai, vai! Deus abençoe! O que é isso? Os senhores vão ficar na sua vida, não! O Gabriel, porra! Tá, já faz! Não, fazei de novo! Pera aí! Quem é o Bence Brasil? Hoje, o Bitão? Meia-noite... Meia-noite, Bitão! Mas logo a sua mamãe! Tchau, gente. Foi só pra vocês estarem aqui com a gente. Yeah, mas não tem comida pra 700 pessoas. Tchau.